Meu Amor Mais abaixo está a festa E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijo no rosto E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijo no rosto Ai, mais abaixo me disse ela Mais abaixo é que eu gosto Mais abaixo me disse ela Mais abaixo é que eu gosto E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijo na boca E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijo na boca Ai, mais abaixo me disse ela Mais abaixo fico louca Mais abaixo me disse ela, mais abaixo fico louca E então eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo no seio E então eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo no seio Ai, mais abaixo me disse ela, mais abaixo zero seio Mais abaixo me disse ela, mais abaixo zero seio E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no umbigo E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no umbigo Ai, mais abaixo me disse ela, mais abaixo não há perigo Mais abaixo me disse ela, mais abaixo não há perigo E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo nos pés iguais E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo nos pés iguais Ai, mais acima me disse ela, mais abaixo não há perigo Já foste abaixo demais Mais acima me disse ela, mais abaixo não há perigo E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo nas canelas E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo nas canelas Ai, mais acima me disse ela, mais acima é que são elas Mais acima me disse ela, mais acima é que são elas Então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo no joelho E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo no joelho Ai, mais acima me disse ela, mais acima é o aparelho Mais acima me disse ela, mais acima é o aparelho E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo na coxa E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo na coxa Ai, mais acima me disse ela, mais acima é o aparelho Mais acima me disse ela, mais acima é o aparelho Mais acima me disse ela, mais acima é o aparelho Mais ao lado me disse ela, mais ao lado é maravilha Olhei para o sítio indicado, o meu coração peru Olhei para o sítio indicado, o meu coração peru Ai, dou-te um beijo em todo lado, só o i é que eu não dou Olhei para o sítio indicado, o meu coração peru Olhei para o sítio indicado, o meu coração peru Ai, dou-te um beijo em todo lado, só o i é que eu não dou Dou-te um beijo em todo lado, só o i é que eu não dou